O que é isso? Olha lá, olha lá Véi do céu Falei que eu tava vendo alguma coisa? Lá do teu lado, lá, pô Nem quatro horas ainda, véi Da tempo nem balençóis voltar pra Bauru ainda Olha isso, véi Olha isso Olha tua puta, você não tem que ver onde o Zul vai buscar isso aqui, véi Você não tá vendo nada aí, Fih Você tem que ver aqui na máquina Ô, Rafa, tá virando, véi Puta que pariu, véi Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho Caralho, véi, tá descendo, porra Peraí, pare de ser medroso, caramba Puta que pariu, bicho Tá tremendo pra caralho, bicho Deve ser caralho, vou saber, porra Peraí, tá tremendo pra caralho, bicho 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 Amém. 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 Cadê ele? Sumiu. Tá ali, pô. É esse que tava lá no Rio da Praia. Caralho. Toma. Que isso, cara? Não acredito que eu tô vendo isso. Tô dando o zoom. Tô filmando celular. The shape of it was very impressive. He was full of spikes, thorns. But the most impressive moment was when he began to change its shape. He was rounded up and turned into a disc before our eyes. I was very present and scared at the same time. Meu Deus do céu. Caramba, na cara de pau, cara. Que isso? Caramba. Pega o teu celular aí, Priscila. Filma também. Caramba, não tô conseguindo aproximar muito com meu celular, não. Caramba, cara. Ah, tá. Ele tava aqui pertinho. Tava aqui pertinho, aí eu vi. Caramba. Ele muda de forma, ó lá, tá vendo, ó. Meu Deus, que troço impressionante, cara. Ele tava todo espetado, agora ficou redondo. É, ele tava todo cheio de espetado. Cheio de ponta, eu já vi um desses já no vídeo. Nossa. Caramba, muito cara de pau, cara. Nossa. Meu Deus, a luz do dia. Primeira vez que eu vejo um negócio desse esplanado assim. É que eu vi de pertinho quando eu vi na estalagem. Caramba, eu acho que eu pego o carro e vou seguir, cara. Vamos lá. Quando eu vi de pertinho? É... Quer irって lá, ó? A Yes, a gente está comoutrina assim. É muito rápido rar aqui. Cadê, meu Deus? Olha. Olha, homem. Olá, ele lá! It was time that I decided to follow him by car. I walked kilometers behind him and made a second video. I managed to film the UFO down within a forest reserve. Impressionante. Não dá para ver direito na câmera celular, mas é muito impressionante a olho nu. Amém? Amém! 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 Obrigado. 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 Obrigado.